Décima dica para você ter sucesso como motorista de aplicativo. Evite falar de você e não toque em assuntos pessoais. Então primeiro, o passageiro não é seu amigo, não é seu camarada, não é seu psicólogo, muito menos a sua terapeuta. Então muito cuidado com o que você vai contar para ele, ficar falando aí da sua vida. Durante a viagem não é hora, não é momento de ficar descarregando os seus problemas do seu passageiro. Pode ser que ele fique o que? Constrangido, incomodado. E o que o passageiro faz quando ele está incomodado? Ele te detona na avaliação. Também muito importante, cuidado ao tocar em assuntos pessoais. Tem muito motorista engraçadinho, fica perguntando, você tem namorado, você tem namorada, onde é que você está indo, o que você vai fazer? Então muito cuidado com esse tipo de pergunta, pois a hora que você invade o espaço do passageiro, ele pode se sentir o que? Incomodado. E pior do que te avaliar mal, ele pode até te reportar para Uber, te denunciar com uma possível tentativa de assédio. Então muito cuidado, pois isso além de prejudicar a sua nota, pode acabar até te bloqueando na plataforma. Gostou dessa dica? Ela faz parte das 60 dicas para você ter sucesso como motorista de aplicativo. A playlist completa está aqui na descrição do vídeo. Lembrando que todo dia, vídeo novo, sacada nova, para ajudar você a ter uma melhor avaliação, a ganhar mais dinheiro, enfim, ter sucesso como motorista de aplicativo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.